Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você. Dos dias 20 a 23 de maio, a Prefeitura de Barbacena realiza a terceira feira industrial e comercial do município. As atividades serão realizadas na Praça dos Andradas de segunda a sexta-feira do meio-dia às 8 horas da noite e no sábado das 9 às 3 horas da tarde. O evento deve proporcionar a empresários e empreendedores da região uma programação dedicada aos principais temas empresariais, como a promoção de diversas oficinas. Os interessados deverão se inscrever através dos telefones 3331-2166 ou 3332-9900 ou pelo e-mail que aparece aqui na sua tela. Mais notícias da região no nosso site e no nosso Facebook. Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para sua obra, rapidez e qualidade pra você.